Em razão da moção de protesto que nós aprovamos na segunda-feira, estiveram em contato comigo vereadores, cidadãos, brasileiros, de todo lugar do nosso país. E alguns dos relatos foram assustadores. E teve um em particular que eu gostaria de compartilhar com Vossa Excelência. A informação de que as decisões de quem será bloqueado das redes sociais, de quem perderá o direito à fala, isto é, que será censurado previamente, não está nas mãos, necessariamente, do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? O ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal, portanto, tanto o TSE quanto o STF, contrataram uma empresa, uma empresa que não satisfeita em monitorar quem está com opiniões contrárias aquilo que se promove oficialmente, ela está apta a censurar ela mesma os indivíduos. A empresa, portanto, pode ter acesso à informação de que você falou algo que desagrada ao status quo, e isto é suficiente para que ela notifique a rede social e o seu perfil seja bloqueado. Não sei de episódio como esse que não seja numa China, numa Coreia do Norte, ou ainda numa Alemanha na década de 30, da instrumentalização da iniciativa privada em prol de censura. E é isso que está acontecendo no nosso país. Nós temos, portanto, uma situação absurda, caríssimo Éder, e que assusta até mesmo juízes de direito, desembargadores, que não sabiam antes da manifestação aqui desta Casa do tamanho do absurdo que passamos neste momento. Obrigado.